Aqui tem confiança. Quando falamos em grilhado, falamos em carne macia. Eu tô sabendo que hoje a aula aqui, eu mesmo, em carne e osso. O que é importante quando vocês se transformarem em profissionais da gastronomia? Procedência, qualidade e responsabilidade na hora da manipulação. Inclusive, guarde esses rostos porque seremos grandes chefes. Faz que nem eles, vai na garantia de origem e controle de qualidade. Vai na confiança. Free Boy, carne confiável, tem nome.